Em 2021, será que um pouco antes da viagem? Eu acho que foi. E aí, eu tava achando que não ia ter nada, sabe assim? Tipo, é meio pandemia ainda, mas não é. Tava meio melhorando, mas não se encontra. Eu falei, vai pouca gente. Eu fui meio sem comer. E aí comecei a beber coisa que foi chegando. E aí como me deu uma felicidade muito rápida. A vida é maravilhosa. Sabe quando a bebida sopra um, ai, vive, só vive. Eu entrei na piscina de roupa. Caô. Comecei a pular com os amigos dele. E aí ia chegando mais gente, mais gente. Do nada. Eu vou te falar. Eu apaguei. E eu tava abrindo o olho com as pessoas fazendo assim. O Richard falava assim. Fala se você tá me ouvindo. Só que não com delicadeza, com preocupação de morte. Aí eu abri o olho e falei. Ai, credo. E a garganta arranhada de vômito. Eu falei, ixi. Quando eu olhei pra baixo, eu tava com uma camiseta do Tiago. Porque tinham me lavado. Eu não tava com a minha roupa, juro por Deus. Deitada numa cama de hóspede dele. E as pessoas assim. Você vai melhorar. Só não dorme. Não dorme. Eu fazia o quê? Aí as pessoas pondo empilhando o travesseiro pra me deixar sentada. Aí eu dormi. Ela não pega no sono. Eu falei, eu desmaiei. O que que aconteceu? O Richard falava. Você não tem ideia o que você fez. Meu Deus. Sabe com a pessoa que tem time em pá da bronca? Ai, eu vou falar na televisão. Juro pra você. Eu bêbada ainda. E as pessoas vinham assim. Parecia de hora em hora. Sabe enfermeira com relatório? Alguém? As pessoas da festa abriam a porta assim. Como é que ela tá? Eu fazia assim. E era o seu aniversário. Gente, é meu aniversário. É isso. Aí alguém canta parabéns do tipo esse traste, né? Ah, canta. Você consegue? Foram me levando de camiseta. Um bolo da Pequena Sereia. Aí eu falei, vou me entrar de novo. Tiveram que me levar. Eu vomitei. Aí eu lembro. Eu vomitei mais. Foi horrível. Eu tenho vergonha do Thiago Sereia. Esse é o maior porre sem dúvidas da sua vida. Já teve outros que eu também não lembro. Mas esse é recente. Eu não vou contar aqui agora. Esse é recente. Esse foi uma vergonha recente, assim. Ele foi maravilhoso. Ele falava, fica tranquila. Falei, eu vou lavar, eu te devolvo a camiseta. Ele falava, não precisa. Acho que ele não queria também. Sim. Desistiu. Desistiu. Eu, quando... A pessoa... Pelo menos você não fica chata, acredito eu. Ai, que vergonha. Fica legal. Tem um bêbado que fica chato. Sabe como eu fico? Eu fico emotivo demais. Já te vi bêbado legalzons também. Calma, calma. Ué, peraí, caramba. Eu fui legal, ué. Ah, eu tava onde? Fazendo uma tatuagem no cóccix. Na praia, babaxão. Eu fico, ué, Dani. Não, você tava tipo, ué. Eu fico emotivo. E aí eu puxo assim do nada. Tô num silêncio, conversando com a pessoa, eu fico assim, ó. Podemos sorrir. Nada mais nos impede. Outro dia, do nada, eu tava ao seu Valença tocando, eu falei, eu sou Recifei, cê. Falei, eu sou do Recifei, cê. Eu tento comprar passagem de viagem, minha esposa tira o celular de mim. É. Eu compro passagem pra viajar. Eu falo, vamos pra Disney, todo mundo. E a gente tem que se ver mais. É. A gente tem que beber junto. Não vamos. Eu falei, vamos. É, a gente vai. Então você não me ama. É isso que eu digo, é isso. Que legal. A gente tem que beber juntozinha. Nós temos que beber junto. Que aí tu vomita e eu choro. Ela, deixa ela. E tu vomitando, eu, deixa ela. E comprando passagem. E comprando passagem, Aline. Vamos, combinadíssimo. Dani, eu sou o Mickey. Ai, eu vou amar. Nossa senhora, vamos.